Oi, eu sou a Dani Buscariol, professora de educação física da plataforma exercicioemcasa.com.br e eu estou aqui para te ajudar a passar por esse isolamento social da melhor maneira possível. A gente vai fazer aqui cinco movimentos que vão trabalhar bastante as suas pernas, a sua barriga, os seus braços e a parte do seu coração. São movimentos muito fáceis que você pode fazer na sua casa e vão te ajudar a ter um bem-estar físico e mental, o que é muito importante nesse momento. Então, vamos começar? Nós vamos começar o nosso treino com agachamento. Você vai afastar os seus pés na largura do quadril e vai colocar o seu quadril lá para trás, ó. Colocando o quadril lá para trás, como se você fosse sentar numa cadeira. E observa bem os seus joelhos, se não está fechando, se não está abrindo, deixe ele alinhado com os seus pés. A gente vai agachar por 30 segundos. Esse movimento fortalece bastante as suas pernas e eleva a sua frequência cardíaca, cuidando da saúde do seu coração. O próximo movimento é uma corrida no lugar, só que você vai tentar encostar o seu calcanhar no selo do pão aqui. Se não consegue, não tem problema, tá? Dá uma corridinha. Vai elevar bastante a sua frequência cardíaca, cuidando da saúde cardiovascular. E deixando você em forma, quem monta pelas gordurinhas localizadas, sabe? Que a gente ganha durante a pandemia. E agora, o trabalho para os abdominais, mas de pé. As suas mãos param aqui ao lado da cabeça, você vai tentar encontrar o seu joelho com o seu cotovelo. Não precisa encostar. É só essa direção. A gente já vai trabalhar a lateral do abdômen. Você vai fazer 15 repetições para cada lado e depois alterna o lado. Tentando deixar as costas retas, contrair bem o seu abdômen que você tem mais equilíbrio. E respira. E agora, o pole chinelo. Sabe aquele movimento básico que a gente já fez na escola? É isso, por 30 segundos. A ponta, a ponta dos seus pés para a diagonal. Assim, você protege mais o seu joelho. E de novo, o trabalho para os abdominais. A sua mão direita encosta no pé esquerdo. Ou pelo menos, tenta encostar. E vai alternando os pés. Se não encostar, não tem problema nenhum, tá? E agora, uma corrida no lugar, mas o joelho aqui na frente, alto. Quanto mais devagar a corrida, mais fácil. Se você quer intensidade, se você quer dificultar, corre com o joelho mais alto. E aí, você vai moderando a intensidade do seu exercício. Esse foi o nosso treino. Você pode fazer por 30 segundos cada um. E colocar um intervalo de 30 segundos entre eles. Você repete esse ciclo por até 5 vezes. Você vai sentir um trabalho cardiovascular enorme. Vai suar. Vai sentir o corpo se movimentando. E o bem-estar físico e mental é inevitável. Nós vamos juntos te ajudar a passar por essa pandemia. Fique em casa e se cuide, ó. Um beijo.